Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS para trazer mais um vídeo de regras para vocês. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para estar nos acompanhando sempre que saem vídeos e tudo mais. Hoje eu vou trazer um clássico, já está há um bom tempo no Brasil, que é o azul. Se é que é clássico, né pessoal? É um jogo que teve bastante hype, é um jogo que o pessoal que joga gosta muito. Eu particularmente gosto bastante do azul. Jogo bem familiar, leve, né? O objetivo deles é nós montarmos uma parede de azulejos. Mas a gente vai comprando os azulejos das fábricas, só que você tem que comprar todos daquela cor. Tem que ver se vai ter espaço nas tuas linhas, porque quando não tem espaço, tu quebra esses azulejos e isso vai te dar pontuação negativa no fim da rodada. E o jogo se dá em pelo menos 5 rodadas, porque pelo menos vocês vão ver que para terminar o jogo, alguém tem que completar uma linha de azulejos. E aí, essa é aquela rodada, acaba. E ao final de cada rodada é feita uma pontuação, que tu pode ir fazendo alguns combos e tudo mais. E no final do jogo ainda tem algumas pontuações extras. Então o azul já está no Brasil há bastante tempo pela Galápagos. Sem mais delongas, vamos lá para as regras de azul. Muito bem, pessoal. Deixei aqui já o setup semi-pronto para a gente entender do azul. A única coisa que muda na regra é o setup, tá? Quando tu estiver jogando com 2, 3 ou 4 jogadores. Que é a quantidade fábrica de azulejo que tu vai ter aqui no centro. É sempre o dobro dos jogadores mais 1. Então num jogo de 2 jogadores tu vai ter 5. No jogo de 3 tu vai ter 7. E num jogo com 4 tu vai usar 9 das fábricas, tá? Como eu vou simular para 2 jogadores aqui, para ficar mais fácil, vou usar apenas 5, tá? Muito bem. O que que tu vai fazer? Tem esse saquinho aqui, bonitinho, que tem um monte de pedrinhas de azulejo dentro. O que que tu vai fazer? Tu vai sortear 4 aleatórias e vai colocar em cada um das fábricas, isso sem olhar, tu vai colocar 4 dessas pedrinhas aqui, tá? Deixa eu fazer o mais rápido possível aqui, para a gente não ficar longo. Então aqui mais 4, mais 4 e mais 4. Além disso, tu vai deixar no centro da mesa, tá? Esse marcador de primeiro jogador. Na primeira rodada tu vai escolher um primeiro jogador aleatoriamente, vai dar um tabuleiro para cada um e vai botar um marcador de pontuação aqui, que fica aqui em cima no cantinho do tabuleiro. No verso tabuleiro tem essa versão aqui que não tem essa parte colorida e que eu vou explicar no fim do vídeo como é que se joga. As regras são as mesmas, só tem um detalhe ali que fica um pouquinho diferente, tá? Estamos prontos para começar o jogo. Setup simples, rápido, fácil. O que que vai acontecer? Na sua vez, o jogador tem a seguinte opção de jogada. É pegar azulejos de uma das fábricas ou do centro. Obviamente, no início do jogo não tem nada no centro. Então vamos, por exemplo, vamos dizer que esse jogador vai jogar e ele vai escolher uma das fábricas. Vamos dizer que ele escolhe esta fábrica aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai escolher uma cor de azulejo, vai pegar todos deles e o resto vai botar para o centro da mesa. Se ele escolher o azul, ele vai botar esses três para o centro da mesa. Se ele escolher o preto, ele vai botar esses três. Se ele escolher esse verdinho claro, ele vai pegar esses dois e vai botar os outros dois para o centro da mesa. E aí, tu vai escolher uma das linhas padrões aqui, porque isso aqui é como se fosse a linha padrão. Essa aqui é a parede que tu está indo completar e isso aqui é o chão. Quando algum azulejo quebra, tu vai botar aqui embaixo. Ele vai escolher qualquer uma das linhas padrões. Se ele escolher a primeira, repara que vai sobrar um azulejo. Significa que ele quebrou, esse azulejo vai vir aqui para baixo, que vai dar menos um. Sempre que um jogador for colocar azulejos numa linha padrão e não tiver espaço suficiente para aquele azulejo, eles quebram e todos que quebrarem, tu vai botando aqui embaixo. Quanto mais tu quebra, mais pontos tu perde. Vamos dizer então que ele escolheu essa linha padrão aqui, botou esses dois azulejos aqui. Um detalhe, agora em diante, sempre que ele quiser colocar azulejos nesta linha padrão, ele tem que colocar desse tipo aqui. Ele não pode botar de um tipo diferente. E assim vai indo o jogo. Vamos dizer que agora esse jogador vai jogar, ele vai escolher aqui os vermelhos e vai botar os vermelhos, sei lá, aqui. E o jogo vai indo assim. Repara que o meio vai começar a ficar interessante, né? Alguém pega o preto aqui, esse jogador aqui pega o preto, bota os dois pretos aqui. O que que acontece? O meio começa a ficar interessante. Já está interessante para aquele cara ali o meio, né? Por exemplo. Vamos dizer assim que esse jogador pega esses dois aqui e bota para o meio aqui. Tu não precisa esperar esvaziar todas as fábricas, tá? Nesse momento, o jogador já poderia pegar uma pecinha do meio. Por exemplo, se ele quisesse pegar um amarelo, ele pega esse amarelo. E como ele foi o primeiro a pegar do meio, ele vai botar esse azulejo aqui, ó. Tá? E aí, o que que acontece? Ele vai ser o primeiro jogador na próxima rodada, ele vai ter menos um ponto já ali. Bom, e a rodada vai indo assim, tá? Então, o próximo jogador, por exemplo, se for esse aqui, ele pode pegar esses dois, completar essa linha. Agora, é a vez desse jogador, ele pode, por exemplo, pegar esses três aqui e botar aqui. Repara que tu nunca pode misturar cores. Aí, é esse jogador, vamos dizer, ele pode pegar o vermelho e botar aqui. Tá? É a vez desse aqui, ele pode pegar esses dois, botar aqui. Então, tem ainda essa fábrica, por exemplo, que ninguém pegou, que está tudo individual. Vamos dizer que é aquele jogador ali, né? Ele pega aqui o vermelho, coloca aqui. Aí, é esse jogador, ele pega esses pretos, coloca aqui. E olha que vai pra onde dá problema. Esse cara aqui pode fazer o seguinte, ó. Ele pode pegar e botar esse azul aqui. Por quê? Esse jogador não pode botar o amarelo em nenhum lugar, porque essa linha já está completa. Aqui já estão todas com cores e ele não pode botar o amarelo. O que que acontece? Ele tem que comprar isso e ele quebrou mais um. Muito bem. E aí vem, feito isso, acabou a fase. A fase acaba depois que tiver tirado todos os azulejos aqui, tiveram usado todos os azulejos. Vem a fase de pontuação. Lembrando, o que que é importante? Tu não pode misturar as cores. Tu pode ter mais de uma linha com a mesma cor, mas tu não pode misturar cores. E sempre que sobrar azulejos que tu não possa completar, tu quebrou eles. Aí vem a fase de pontuação. Como é que funciona a fase de pontuação? Toda linha que tiver completa, tu vai poder botar o azulejo pra parede. Então, por exemplo, essa primeira linha, esse jogador pode botar esse azulejo aqui. Toda vez que tu encaixa um azulejo, ele faz um ponto. Então, um ponto. Esse outro jogador vai botar esse aqui. Esses azulejos que sobram vão pra caixa. Eles vão pra caixa do jogo. Aí ele ganhou mais um ponto. E aqui, essas linhas que não estão completas, ficam assim e ele deixa assim pra próxima rodada. Só que ele quebrou esses dois. Então ele vai perder dois pontos, voltou pro zero. Foi uma péssima rodada. E a mesma coisa isso aqui. Ele vai fazer um ponto aqui, outro ponto aqui. Isso aqui vai pra caixa. E mais um ponto aqui. E isso aqui tudo vai pra caixa. Então ele fez três pontos. Mas a pontuação não é só assim. Sempre que tu encaixar um azulejo e tiver alguém na perpendicular dele emendado, tu vai contar todos que tiverem emendado com ele. Como assim? Deixa eu pegar aqui uns azulejos pra fazer alguns exemplos pra vocês. Vamos dizer que mais pra frente, esse jogador completou essa linha. E ele vai poder botar na fase de pontuação esse azulejo aqui. O que que acontece? Tá vendo que tem um perpendicular? Ele vai contar um, dois pontos. Aqui. Se mais pra frente ele conseguir encaixar esse vermelho, ó. Esse vermelho vai dar um, dois, três pontos pra ele. E assim vai indo o jogo. Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos pegar uma peça azul. Vamos pegar essa daqui e vamos botar aqui, ó. Quando ele encaixar esse amarelo aqui, olha o que que acontece. Ele vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos só com essa peça. Então repara que quando tem as perpendiculares, a peça que tu encaixa acaba sendo contada duas vezes. Porque tu vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Tu vai contar sempre as perpendiculares. Por exemplo, se não tivesse essa daqui e tivesse mais uma azul aqui, ó. Olha que legal. Tu vai contar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Oito pontos. Então essa é a pontuação, tá? Então depois que os jogadores colocaram aqui os seus azulejos na parede. Não lembro mais como é que tava. O que que acontece? Esses azulejos que quebraram também vão pra caixa desse jogador. Essa ficha ele bota aqui no meio da mesa. Mas ele é o primeiro jogador na próxima rodada. Os jogadores continuam com os azulejos ali. E tu vai sortear mais de novo. Vai botar quatro azulejos em cada uma das fábricas aqui. Um detalhe. Se tu tiver colocando os azulejos nas fábricas e acabar os azulejos no saquinho. O que tu vai fazer? Tu vai pegar os azulejos lá da caixa. Vai colocar de novo no saquinho. E vai continuar o jogo. E começa uma nova rodada. Começando por esse jogador. Mesmo sistema de antes. Quando é que o jogo acaba? O jogo vai acabar quando o quê? Quando um primeiro jogador completar uma das linhas. Ou seja, completou a linha. Colocou o quinto azulejo. Azul. Aqui é um preto. E aí ele fez isso aqui na hora de subir os azulejos na parede e completou a linha. Então o jogo dura pelo menos cinco rodadas. Pode durar mais se ninguém completar em cinco rodadas uma linha. Feito isso, se faz a fase de pontuação normal. E aí se vai para a fase final. O que vale ponto no final? Cada linha completa vale dois pontos. Então pelo menos um jogador vai fazer esses dois pontos. Se tu completou uma coluna. Por exemplo, essa tua coluna aqui. Estava completa. Cada coluna vale sete pontos. Se essa pontuação está aqui no canto. E repara que no tabuleiro tem cinco de cada cor. Está vendo? Se tu olhar bem o tabuleiro. Vamos tirar aqui mesmo. Não tem problema. Tu tem cinco de cada cor. Se tu completar todos de uma cor. Por exemplo, vamos dizer que tu tinha no teu tabuleiro no final do jogo. Todos os vermelhos. Bom, sempre que tu completa toda uma cor no tabuleiro. Tu ganha mais dez pontos. E assim vai o jogo. Terminou, fez o ponto ação. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se empatar, quem tiver mais linhas completas ganha. Se continuar empatado, bom, aí eles compartilham a vitória. Mas está aí então, pessoal, o azul. Regrinhas. Em breve eu vou fazer o vídeo do azul cintra também. Vitrais de cinta para vocês poderem ver. Feito? Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Opa, eu já ia esquecendo de explicar a variação da regra que eu prometi, né? Terminei o vídeo ali e não fiz, mas vou botar aqui no final. Qual é a diferença, pessoal, desse lado do tabuleiro para esse lado? É que aqui não é colorido. Então, tu pode escolher onde colocar cada um dos azulejos. Mas detalhe, no momento que tu botou um azulejo de uma cor, tu não pode ter na mesma linha outros da mesma cor. Então, por exemplo, botei o vermelho aqui, não posso mais ter vermelho nessa linha. E tudo isso serve para todas as linhas. O resto das regras é tudo igual, tá? A única diferença é que tu tem liberdade onde botar os azulejos desde o início do jogo. Certo? Então tá, pessoal. Valeu. Até mais. Aquele abraço.